Será que dá pra ganhar massa muscular e ficar com o corpo definido treinando só em casa, sem os equipamentos da academia? Gente, nesse vídeo aqui eu vou te explicar como é que tem que ser o treino em casa pra você conquistar o tão sonhado corpo definido. Não é qualquer treino não, então fica aqui comigo. Eu sou a Ana Paula Sensolo, personal trainer, e nesse vídeo aqui eu vou te contar qual que é o treino que você tem que fazer em casa se você quer ter os mesmos resultados que você teria na academia. Se você quer ter aquele corpo definido com tônus muscular, um corpo firme, você tem que fazer um tipo de treino específico. Não é qualquer treininho não, e nesse vídeo aqui eu vou te contar. Então olha só, primeira coisa, se você tá treinando em casa, você precisa pensar o seguinte, você não vai ter os mesmos equipamentos que você tem na academia. Mas o teu corpo ele também é muito inteligente, e ele não sabe se você tá lá fazendo força no leg press, se você tá pegando um par de halter, ou se você tá erguendo um saco de feijão. O teu corpo ele só reconhece o esforço, e é por isso que você pode ter os mesmos resultados treinando em casa que você teria na academia. Agora olha só mulher, não adianta você ficar em casa só fazendo treininho assim ó, polichinelo, corridinha, só treino aeróbico. Esse tipo de treino aqui é bom, eu sei, ele também é ótimo, ele vai melhorar a tua aptidão cardiorrespiratória, ele vai te ajudar a queimar calorias, mas não é esse tipo de treino aqui que vai construir massa muscular, que vai te deixar com aquele corpo firme, aquele mesmo corpo que você construiria fazendo força lá na academia. Então olha só, se você quer definir o teu corpo, empinar o teu bumbum, ficar com aquele bumbum firme né, que não fica balançando quando você caminha. Se você quer poder abanar pras tuas amigas, sem o braço aqui balançar, você precisa gerar esforço muscular. E o treino que você tem que fazer em casa, é treino de força, é o treino parecido com o treino que você faria na academia. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, na academia você tem aquele aparelho que é o leg press. Eu vou chamar aqui ó, bota o desenho do leg press aqui pra gente ver. Na academia você tem esse aparelho aqui, em casa você não tem ele. Como é que você vai substituir pra fazer, pra ter um resultado parecido? Olha só, aqui eu tenho os pares de halteres né, mas na tua casa pode ser que você não tenha isso e não tem problema nenhum. O que você precisa é de duas embalagens tá, pode ser de sabão líquido, duas embalagens iguais que você coloque o mesmo peso dentro. Pode ser líquido. E aí você vai fazer esse exercício aqui ó, o agachamento. Esse exercício ele substitui o leg press da academia que você não tem na tua casa tá. E aí outra dica importante, pra você ganhar massa muscular treinando em casa, você não pode fazer o exercício super rápido. Você tem que fazer o exercício devagar, tá. Controlando o que a gente chama de cadência, que é o movimento de descida e o movimento de subida. Quanto mais tempo a gente coloca ó, o nosso músculo sob tensão, fazendo força, mais ele vai te dar resultado de aumentar massa muscular. Outro exercício que você pode substituir, que você não tem em casa e que tem na academia. Aquele que você deita e que é pra parte de trás aqui da coxa. A mesa flexora. Chama o desenho da mesa flexora aí. Em casa você não tem esse aparelho, mas você pode substituir por esse exercício aqui. Mesma coisa, aí você vai improvisar uma barra com pesos, ou então, né, as embalagens com pesos ali de sabão líquido, qualquer coisa. E você pode fazer esse exercício aqui, o stiff, que ele tem o mesmo princípio da mesa flexora que tem na academia. Olha só quantas opções que eu tô te dando, tá. Agora vamos lá. Na academia tem o supino, que é pra peitoral. Ai, mas em casa eu não tenho esse exercício, o que eu posso fazer? Você pode fazer um apoio com o peso do teu corpo. Você vai trabalhar peito, tríceps e ombro, tá. Então assim ó, são esses tipos de exercícios que você tem que fazer em casa, se você quer construir massa muscular. E ao mesmo tempo que você constrói massa muscular treinando desse jeito aqui, você também tá perdendo gordura. Então não importa se você tá em casa ou se você tá na academia. O tipo de treino que você tem que fazer pra ficar com o corpo firme, o corpo definido, é treino assim como eu te mostrei agora. Com exercícios que gerem esforço muscular. E me segue em todos os canais pra você não perder nada, porque semanalmente eu posto treinos assim pra construir massa muscular treinando em casa. Se você gostou dessa dica, comenta aqui pra eu saber.